Camelot, 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 é só um modelo Mas é uma lista super barata, no Magic Online eu teve que gastar, sei lá, 2 dólares para montar ela E é uma lista budget, super, super budget, tá bom? Então esse deck aqui, ele é muito focado no Halimar Escavator Porque ele tem essa habilidade, ele é uma criatura, uma mana azul, uma de qualquer cor, uma genérica Que quando ele entra no campo de batalha, o jogador-alvo coloca X cards do topo do Grimório no cemitério Então ele tomba cards para o cemitério, onde X é o número de aliados que você controla Então com 3 desse daí no campo de batalha, o cara derruba muitas e muitas cartas do próprio Grimório no cemitério Ele é só duas manas, e se você blinca ele várias vezes, assim e tal, é muito bom Ele também tem a versão desse deck para Pauper Vamos lá, para todas as mágicas, deixa eu te mostrar todas as mágicas que nós temos aqui Temos Radha Freeblade, que é um aliado de uma mana, 0-1-1 Toda vez que ele ou outro aliado entra no campo de batalha e coloca o marcador mais um mais um nele Ele tende a ficar gigantesco, ele entra no campo como uma criatura 1-2 No segundo turno ele já vai estar 2-3 e 3-4, e assim por diante ele começa a ficar muito grande Então tem 4 dele Tem Dive Down, mágica instantânea, para dar Hexproof para a criatura Apesar de que uma mágica que blinque a criatura seja um pouco melhor aqui Missing 1 Skin, que a criatura também ganha Hexproof, tem Overload de apenas duas mandas Então todas as suas criaturas vão ganhar Hexproof, o que é excelente Undo Cleric, essa carta é muito boa contra o deck de Burn Porque a habilidade dele é, quando ele entra em campo, ou outro aliado entra em campo Você ganha pontos de vida igual ao número de aliados que você controla Então você tende a recuperar bem a vida com ele 4-1 do Cleric, 4 Halimar Escavators 4 Jawaris Shapeshifter, e essa carta é muito boa, que faz o deck ser muito bom E você vai ter 8 Halimar Escavator, 8-1 do Cleric, e ele aumenta Porque ele é só duas manas, umas umicolor Só que quando ele entra em campo, ele entra como cópia de outro aliado do campo de batalha Teferis Time Twist, para blinkar, você exila a permanente alvo que você controla E devolve ela na fase final, então isso aqui é muito bom para você proteger criaturas de remoções globais Porque ela vai brincar e ela não vai voltar e vai ser destruída, ela vai voltar só na etapa final E se for uma criatura, volta com o marcador mais um, mais um, 4 dele também Parabas Druid, também é um aliado, uma verde e uma genérica Vira e adiciona uma mana, adiciona x manas de qualquer cor, onde x é o número de aliados que você controla Então o Mana Dork aí ajuda pra caramba Duas desses equipamentos, de apenas duas manas, a criatura equipada ganha mais um, mais zero Mas quando a criatura equipada ataca, você cria uma criatura ou um do tipo aliado E ela entra virada e atacando, então isso aqui faz com que você crie mais tokens de aliados Muito bom, porque não conta uma carta só no deck, mas você consegue colocar vários aliados nela Aí daí nós temos Ghostway, uma mágica instantânea branca de apenas uma mana branca e duas genéricas Você exila todas as criaturas que você controla No início da próxima fase final, elas voltam pro jogo Então você dá um blink em todas as criaturas na fase final Ajudando aí contra remoções globais E vai trigar todas essas mecânicas aí de entrar no campo de batalha Vihor Entity, essa carta é interessante, porque ele é um shapeshifter e ele tem habilidade de changing Ele tem todos os tipos de criatura, então ele conta como um aliado Ele é uma mana branca, duas incolores e conta como aliado Você paga X genéricas e todas as suas criaturas se tornam XX até o final do turno Então dá pra ganhar batendo usando esse carinha aqui Então com ele e o Harabas Druid Você adiciona um monte de mana desde suas criaturas, tipo 8-8, bate e ganha o jogo Join the ranks é uma instantânea que cria dois soldados Apesar que isso aqui dá pra ser substituído por aquele encantamento do Gideon Que eu acho que ele coloca também duas fichas de aliado em campo por apenas três manos, uma mana menos E Return to the ranks Duas manos genéricas e X, se também tem que convocar Você retorna X criaturas do seu cemitério para o campo de batalha Que tem o custo de dois ou menos Então é muito bom pra você recuperar e voltar a criatura do seu cemitério pro campo Na parte de terrenos nós temos a Lion Campament Esse terreno raro, mas ele é super barato Ele adiciona uma mana de qualquer cor, desde que seja pra casta mágicas do tipo aliado Você pode sacrificar o aliado encantamento e retornar um aliado que você controla pra sua mão Então você consegue salvar suas criaturas com isso aqui também Unclaim Territory Pra você... Quando entra em campo você escolhe um tipo de criatura, você vai escolher aliado E adiciona uma mana de qualquer cor para os aliados Eu tenho esse C-Chrome Coast aqui Mas só coloquei ele porque eu tenho um... Por causa dos decks de Commander, tá bom? Então o deck é basicamente isso daí Onde você vai extrapolar nas mecânicas do Hail Marys Cavalier Do Mirror Entity pra bater e pra tombar Certo? Espero que vocês tenham gostado Sugestões aí de cartas, deixem nos comentários Valeu e falou! No, no second thoughts, vamos não ir para Camelot É um lugar maluco Tchau, tchau